No vídeo de hoje nós vamos ver aí, querido, o Pablo Marçal na Igreja CCB, a Congregação Cristã do Brasil. Ele foi lá receber a oração dos pastores e acabou tendo um alvoroço aí, tanto na entrada como na saída do candidato à Prefeitura de São Paulo. Vamos ver aí como é que foi a visita do Pablo Marçal na Igreja CCB, Congregação Cristã do Brasil. Segura aí. Faz um N. Ué, peraí, eu tô ligado a tirar da... Mas não, tá doendo! Enquanto todo mundo fala assim, daqueles que os jovens estão trabalhando, como eu disse pra você, ele é nosso irmão. Amém. Vamos abençoar o povo e ir na casa do amigo. Nós te abençoamos, declaramos que as portas do inferno não voltem a prevalecer. Só pra você que é ungido de Deus. Nós te abençoamos hoje. Compremos você. Compremos a sua... Vamos hoje. Glória a Deus do Senhor. Amém. Ó, saindo aqui agora da Congregação Cristã do Brasil, eu fiquei admirado com a orquestra mais linda que eu já vi tocando. Eu senti a presença de Deus aqui. Fui muito abençoado com o Provérbios 14. Aqui meus irmãos da Congregação, tamo juntos. Tamo junto, Pablo. Eu amei. Pablo, tamo junto. Amém. 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 Amém.